É mais um ano que vai... Olá, eu sou o Didier Adelso e você aí que assiste a Rede Super, eu queria desejar pra você um ano de 2012 cheio da unção e da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Rede Super, Jesus, é você. Rede Super, junto com você em 2012.